Varnetão, carburado, fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês esteja tudo bem também Tô indo numa missãozinha ali, só que hoje cara, eu tô no rolê com a mina mais gata que existe no mundo cara Imagina uma mina gata, essa é a mais gata que existe no mundo Senão vocês vão querer falar assim, nossa tá, você não sei o que, tá exagerando, tá exagerando, é isso, é aquilo Não véi, não tem discussão não, é a mina mais gata do planeta e pronto Não me bate não, gatona, o golfe, não é sério mesmo É, a hora que eu parar ali eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender o que eu tô falando Vocês vão concordar comigo que a mina é a mina mais gata do planeta Terra do mundo, dos dinossauros Tô indo ali na Max Race Desculpe, resolveu um BO né, claro A Max Race é indiscutível lá, o Valdir é uma pessoa absolutamente honesta A Rosângela também é uma pessoa incrível Só tenho a agradecer a eles a confiança que eles põem em mim né É, a gente não tem parceria formal assim, coisa de canal, de Youtube, nada não A nossa parceria é comercial Mas mesmo assim quando a pessoa merece você pode fazer o merchan de graça que não custa nada O Valdir é uma pessoa incrível também Aconteceu um problema com o cliente lá Eu não sei exatamente o que aconteceu na verdade né O cliente comprou um amortecedor pra uma XJ6 comigo Aí depois de um tempo ele falou que tava com defeito esse amortecedor E me propus a falar assim, não manda aqui que esse daí meu, vixe véi A Max Race resolve esses problemas com o pé amarrado atrás das costas Que a idoneidade é com eles mesmo Mas o cara, não sei se, não sei qual foi a circunstância Não sei nem se foi ele, às vezes foi outra pessoa Só sei que existiu alguma coisa por trás E essa coisa o que que levou? O cara abriu o amortecedor O cara, ele violou os parafusos E a peça chegou pra mim, pra manutenção Pra resolver o problema de suposta garantia que ele tá cobrando né Eita caminhãozão Só que a peça foi violada E ontem pedi pra essa mina que tá na minha garupa aqui Que é a mina mais gata do planeta Vocês vão ver que a mina é a mais gata do mundo E pedi pra ela levar lá ontem pro Valdir O Valdir chegou lá e falou assim Não, isso aqui foi violado mesmo A peça tá danificada por dentro Mexeram na peça Isso é até uma dica pra vocês aí, ó Comprou alguma coisa, meu? Tá na garantia? Não tenta resolver por conta, meu Normalmente essas empresas Claro que a gente tá falando de empresas idôneas Eu sei que existe inúmeras, inúmeras Empresas picaretas no mercado Falando de empresas idôneas Eu como vendedor sou muito idôneo E o Max Reis como fabricante Absolutamente idônea Então o que que eu fiz? Aí eu pedi pra pagatona aqui levar lá Ela levou lá pra mim Aí o Valdir falou assim É, foi mexido mesmo Mas pela consideração que eu tenho por você Eu vou trocar essa peça aqui Pra gente resolver esse problema Pra você não ter perjuízo Pra evitar qualquer problema pra você Aí eu falei, nossa, cara Se Valdir It is incredible Ô, seu quadro Então eu tô indo lá agora Buscar a peça Pra despachar pro cliente E é assim, ó De certa forma Acontece um fato desse aí Você toma mó preju, mano Que nem agora Eu vou ter que, ó Vou ter que ir lá buscar a peça Eu vou ter que despachar no correio Ela já veio pra mim Eu com frete pago por minha conta Mas é assim, né, velho Quando você assume o compromisso Você tem que ir até o fim com ele E eu sou assim, entendeu E vamos lá, né Vamos resolver essa parada, né Ah, vai encostar aí, tio Cuidado, chega mais pra lá Por isso tá escrito recém-habilitado Ali no vidro Tô até com medo Pode ir Deu certinho Bonitinho Pode ir lá, tio Então vamos resolver essa parada, né, tio E voltando ao assunto da gatona, cara Mais alguns minutinhos Vocês vão ter o deleite De conhecer a mina mais gata Ai, cachorrinho Fica pra lá Mina mais gata do planeta Terra Das galáxias Desde a época dos Tiranossauro Rex E há de vocês discordarem de mim, hein Se discordarem de mim Eu vou dar um toco no Vou excluir do canal Deixa o like aí já também, né, meu Em homenagem a Super Gata aí E é nós, cachorreira Daqui a pouquinho a gente chega lá, então Já volto com vocês Tchauzinho Bom, aquilo que eu tinha dito pra vocês, né A beleza em forma de gente Agora, ao vivo e a cores Pra todo mundo Será apresentado a vocês neste exato momento E aí, tem razão ou não tem? Tô te filmando Tô te filmando Pra embelezar meu vídeo Ou não, né? Aham Você arranhou aqui? Não É, mas é unha de gata Tá Nem olhei, nossa Então, meu Esse 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 bico, Juliana Ferrou agora Eu esqueci Eu ainda olhei Tem que pausar Não deixar só de um Que eu só tenho uma peça É, tem a Lembra que eu te falei Lembra que eu te falei Que ele é o mesmo do outro? Não tem diferença Mesma vazão Na verdade Esses da 250 Que vieram Eles tem a vazão Um pouquinho mais alta Tem, não é? Tem É, eu vou mandar Posso subir Posso subir Então, turma Vocês viram? Vem agora Vocês concordam comigo ou não? Hã? Hã? Sim É nóis, cachoeira Não, mas é Ela é linda mesmo Ela é linda e pronto O meu love Meu love forever Fala a verdade Cara de sorte, né? Cara de sorte Então fechou, turma Então vocês viram, né? Vocês viram que eu não tava mentindo Vocês viram que é isso mesmo É a realidade que eu falei E é nóis, então Vou finalizar esse vídeo aqui Firmeza Fechou, então? É nóis Valeu e Fui-me De storia Fui-me Fui-me Fui-me